E um dos esportes de paixão nacional também tem feito a cabeça dessa garotada de pérola. São 160 alunos que treinam três vezes por semana. Com toda certeza eles buscam alcançar o sucesso. Alguns vieram do futsal, só que hoje eles não trocam o campo por nada. A escolinha ainda tem uma parceria com o Atlético Paranaense. E esta é uma garotada boa de bola. A escolinha de futebol de pérola atende mais de 160 crianças três vezes por semana. Os treinos iniciam com o aquecimento da criançada. Depois o professor faz o trabalho técnico e físico. Tudo isso dura pouco mais de uma hora e meia. O treinamento é três vezes por semana com a média de uma hora e meia. Dentro desses trabalhos a gente divide uma parte sempre com aquecimento, mas alguns dias da semana a gente trabalha a parte física, a gente trabalha a parte técnica, a gente trabalha também a parte coletiva com posicionamento, deslocamento, organização defensiva, organização ofensiva e uma série de situações de jogo para eles estarem aprimorando as funções dentro do campo. E as crianças são tão boas por aqui que teve até atleta que foi para o Santos e para o Grêmio. Foi feito um projeto, a gente levou toda a estrutura, infraestrutura do município diretamente com o Clube Atlético Paranaense e foi firmada uma parceria com a Escolinha do Furacão. Nós levamos as fotos dos locais e também alguns resultados que a gente já tinha anteriormente, né? Com algumas participações a gente tinha alguns critérios e uma boa participação de eventos que oportunizaram a gente fazer essa parceria. E o intuito aqui realmente é esse, capacitar os atletas para que possam despontar para os grandes times. Esse ano a gente iniciou o trabalho com o Atlético. Anteriormente nós já tínhamos uma parceria, não com o clube, mas nós conseguimos mandar alguns meninos para o Santos, nós mandamos alguns meninos para o Grêmio, mandamos alguns meninos para o time do Laranja Mecânica, aqui inclusive no Paraná, né? Mas esse ano a gente já está despontando com quatro atletas, com as indicações, para estar aí fazendo agora com a Escolinha do Furacão, fazer todos os pré-treinamentos lá na cidade de Curitiba. E falando nisso, a Escolinha tem uma parceria com o Atlético Paranaense, onde todos os jogadores são cadastrados. No site tem todas as informações sobre os atletas. Exatamente, então todos os alunos que vêm para cá, eles são cadastrados, a gente tira peso, medida, a gente faz algumas atividades para ver o potencial de algumas funções, porque no futebol, como tem várias posições, a gente às vezes tira, através de algumas avaliações, algum posicionamento, aquele menino que tem mais velocidade para ser um lateral, aquele menino que tem boa impulsão para ser um centroavante, um zagueiro. Então tudo isso a gente vai coletando os dados através dos trabalhos, vai colocando dentro do site do clube atlético, né, esses dados, para que eles possam também estar monitorando. A partir do momento da necessidade de um atleta lá, ou que a gente vê que um atleta que se desponta, a gente indica e aí automaticamente esses olheiros vêm aqui, fazem uma avaliação aqui para estar levando eles para estar se organizando e quem sabe fazer parte do clube atlético paranaense. Atletas esses que vieram do futsal e agora estão no campo. Comecei no futsal, eu tinha 5 anos, eu acho que faz 5 anos. Aí eu comecei a jogar com o meu irmão, aí o meu irmão ensinou, aí eu comecei a gostar, meu pai levava, aí eu ia. E agora qual que você prefere, o futsal ou tem uma paixão aí a mais pelo campo? O campo. Por quê? Ah, não sei. Agora tem mais futuro, mais futuro. As pessoas podem estar na rua fazendo coisa errada e aqui no campo o professor ensina as coisas que é bem, as coisas que é do mal. E aliado a isso, vocês estão participando dos campeonatos, tanto de Itapira quanto de Goiore. Como que está para participar desse campeonato? Ah, está bem legal, né? Mas às vezes é difícil, às vezes tem um simpapo, mas está bom também. Mas vocês foram para a semifinal? Fomos. Quer dizer que vocês são bons de bola, então? Nós é, né? E o esporte realmente une as pessoas e principalmente a família. Os três irmãos sempre treinam juntos. Tem vezes que a gente vai para o futsal jogar bola, né? Brinca. E também vem no campo? Vem. E qual vocês gostam mais? Os dois. E quem gosta mais de futebol aqui dos três? Nós três. E o professor que está há mais de 14 anos nessa profissão, diz que a maior satisfação disso tudo é o envolvimento com a garotada. Cada um que vem aqui é como se fosse um filho, né? A gente tem um carinho, a gente pega, a gente vê, então a gente passa os dias com eles, passa os anos com eles e a gente vai sabendo de tudo. Até as primeiras namoradas, o primeiro beijo, sabe? Essas coisas, a família, quando tem problema na família a gente acaba sabendo. Às vezes um menino tenta desgarrar, partir por alguma coisa ilícita, a gente descobre, senta, conversa. Então, essa é a parte gratificante desse trabalho, esse trabalho social, esse trabalho de inclusão na comunidade. Então, esse trabalho que é o que mais fortalece, que mais engrandece e gratifica o nosso trabalho. Eles têm o objetivo de serem atletas profissionais. A gente sabe que são uma parcela pequena da população que tem essa possibilidade, que tem às vezes assim. Mas a parte familiar, a parte social, a parte do coletivo, viver na sociedade, essa é a parte principal. Então, o esporte é regido por regras. Ela é regida por, a gente aqui também tem algumas situações, não chegar atrasado, respeitar o amigo, alguma coisa. E tudo isso a gente vai vendo que, graças a Deus, o fruto com o tempo vem. Por a gente estar com 14 anos já na estrada, trabalhando, fazendo esse trabalho, a gente vê que as coisas realmente acontecem. Futebol. 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 E pensa numa criançada boa de bola. O programa Mais Esportes vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e continue acompanhando a nossa programação. E é claro que eu sempre te espero com mais esportes. Até lá! Apoio Cultural Rosa Maria Apoio Cultural Rosa Maria